Música Boa tarde estudantes do quinto ano, boa tarde senhores professores, tudo bem com vocês? Pro André de volta, né? Agora com a minha polo bordada pela Júlia, lembram dela? Pois é, turma, e com a bandeira do Brasil aqui, com esse retângulo. Tenho orgulho de ser brasileiro, fiz questão de pôr um uniforme. Turma, professor André Ramos, sempre as ordens. Atividade hoje de matemática, tá? Ela é bem tranquila, vai ser uma atividade mão na massa. A gente vai fazer juntos, tá bem? Por isso que eu falei no finalzinho da aula de ciências, parece que o pessoal gostou bastante, né? Gostei da reação positiva lá. Turma, vocês sabem que o PRO é ecologicamente correto, 100%, né? Eu procuro produzir pouco lixo, procuro utilizar sempre materiais descartáveis, procuro utilizar todos os recursos que eu tenho disponíveis, tá? Sem desperdiçar. Então, olha só que bacana para a aula de hoje, tá? Eu já falo as habilidades. Mas o que você vai precisar? Vai precisar de uma folha de sulfite, não precisa ser nova. Essa folha de sulfite, eu reutilizei daquela aula que nós estávamos estudando. Metade, um quarto e um décimo. Lembram? Aquela aula lá sobre a divisão do sítio? Vou usar uma tesoura e recomendo também que vocês tenham alguma coisa para colorir, tá bem? Porque hoje nós vamos falar sobre ângulos, tá bem? Ângulos retos e ângulos não retos. Então, assim, eu recomendo que vocês façam a atividade, à medida que eu for explicando, para a gente chegar na conclusão junto. Porque, turma, mais importante que a teoria, a teoria é importante para a gente se embasar. Mas se você não tiver vivência, você não memoriza. Você não consegue ficar só no campo abstrato. Você tem que trazer esse conhecimento para a realidade, para o seu dia a dia. E vocês vão ver que esse conhecimento é muito importante para se construir uma casa, por exemplo. Já pensaram nisso? Os graus, os ângulos, a geometria é muito importante. Turma, vamos lá para as habilidades e para a atividade que nós vamos fazer. E vamos lá. O pessoal do Lúcio Azago já fala com vocês. Habilidade na tela. Turma, as informações dos brinquedos. Aula de Matemática quinto ano do ProAndré Ramos. Sequência Didática 2, sobre as curiosidades do parque de diversão. Aula número 4. A habilidade do dia, turma, está na página 102 do Aprender Sempre do aluno, do professor 152. A aula hoje, habilidade EF04MA18. Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais, com o uso de dobraduras, esquadros ou de software de geometria. No caso de hoje, vamos usar as dobraduras e esquadros. Tá bem? Turma, não se preocupa se vocês não tiverem esquadro, tá? Porque ele não é necessário. O importante é você ter a folha, tá bem? Ou, vocês prestem muita atenção para fazer depois que acabar a aula. Tá? Falando em acabar a aula, turma. Subi tarefa lá para vocês. Tá? Fala para o ProDepois, por gentileza, se vocês estão tendo acesso às tarefas. Tá bom? Todas as aulas estão todas em dia. Tem uma tarefinha para fazer pelo aplicativo. Se por acaso não tiver, avisa aí no chat. Para a gente poder comunicar os responsáveis por isso, para consertar. Beleza, turma? Então, bora lá. Opa, então sim, funcionou a tarefa? Boa! Sara Thaliasmi e Thayla do Quinto A participando? Tem duas Thaylas. Olha! Ah não, é, duas Thaylas. Será que são gêmeas? Homônimas? Coincidiu? Um beijo para vocês, turma. Bora lá! Instrução aqui. Bom, o que nós vamos aprender, turma? Nesta aula, vamos identificar ângulos retos e não retos nas figuras poligonais. O material necessário, um lápis de couro ou canetinha ou caneta marca texto. E a folha, tá bem? Então, turma, o que vocês vão fazer é o seguinte, eu vou avançar aqui. Para realizar essa atividade, você construirá um ângulo reto, utilizando dobraduras, como mostra a figura abaixo. No livrinho de vocês está assim, ó. Aí eu mostro passo a passo. Primeiro de tudo, turma, com o auxílio do objeto de formato circular, desenhe um círculo na folha de sulfite. Tá bem? Em seguida, turma, vocês vão dobrar na metade. E o último passo é dobrar novamente ao meio, na metade da metade. Então, turma, vocês vão traçar um círculo de 360 graus. Ok? Entendendo por que a manobra no skate chama 360? 360 graus, uma volta completa. Em seguida, vão dobrar no meio. A metade de 360 graus são 180 graus. A gente vai falar isso. Você vai ter duas metades, tá bem? Vai ficar parecendo um taco. Em seguida, vocês dobram novamente ao meio. Vocês vão utilizar um quarto dessa figura para poder identificar os ângulos retos. Tá bem, turma? Como eu falei para vocês, lembra que eu falei? Eu utilizei uma folha que eu tinha. Eu peguei esse copo que uma aluna me deu. Você consegue aproximar aqui, por favor? Peguei esse copo que eu ganhei no dia dos professores, tá bem? Eu fiz duas vezes, né? Na verdade, eu fiz mais vezes, né? E primeiro eu usei a tampa, tá vendo a marca de canetinha? Só que a tampa eu percebi que ela não estava tão estável. Então, eu preferi pegar o copo. O que eu fiz? Eu peguei a sulfite que eu tinha, que já estava usada, né? Então, eu guardei o material que eu podia reaproveitar. Vou reaproveitar agora. Coloquei a tampa do copo, que eu quero um círculo grande. Peguei minha canetinha. E circulei. Para eu ter um círculo de 360 graus, tá bom? Que é considerada na geometria uma forma perfeita. Depois a gente entra nesses detalhes. Mas, pega a canetinha, o lápis de couro, que for conveniente para você. Faça esse contorno, tá bem? Então, vocês vão ter que ter coordenação agora, tá? Firmeza na mão. Bom, contornar. Estou pegando a linguagem da TV, né? Que, na verdade, eu já tinha feito a minha colinha aqui. Contornei. Ok. Depois que você contornar, pega uma tesoura, um objeto cortante, né? Com a supervisão do adulto. Pega uma ferramenta adequada, tá bem? Porque eu tenho que pegar a tesoura grande por causa do tamanho da minha mão. Eu tenho 180 centímetros de altura. Eu sou alto, eu sou grande. Eu preciso de uma tesoura maior, tá? Procuro usar a tesoura sem ponta para vocês. E, turma, com muito cuidado, tá bem? Procurem cortar certinho. Por que eu pedi a canetinha? Porque nessa parte, vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, tá bem? Um pouquinho mais de destreza. Tá? Não precisa ficar perfeito, mas procura fazer o círculo, tá bem? Deixa eu virar para esse lado aqui. Tá pegando aí, Wesley? Opa, obrigado. Olha, ficou perfeito. Valeu, Wesley. Então, turma, eu ia cortar o rosa, mas tudo bem. Não importa a cor e sem a intenção, tá? Turma, fiz o meu círculo, não fiz? Beleza. Então, agora que eu fiz o círculo, o que eu vou fazer? Vou dobrar na metade, que o meu círculo tinha um grau de 360 graus, a volta completa. Quando eu dobro no meio, metade dos 360 graus são 180 graus. Lembra do transferidor, que não está marcado de zero até 180? Só que hoje nós vamos trabalhar o ângulo reto, que é metade disso. Metade de 180 é, calculando de cabeça, 90 graus. Tá bem? Então, vocês precisam ter essa folhinha aqui. Ok? Um quarto de volta. O ângulo reto vai ser a junção dessas duas linhas aqui. Tá bem? Elas são paralelas, elas não se cruzam. Bom, vou pegar a teoria na ficha, para não falar bobagem, desculpa aí. Mas, não se importem tanto com esse ângulo externo, tá bem? Nós vamos trabalhar o ângulo interno. Eu trouxe até o meu esquadro para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. O meu esquadro, ele vem uma marcação bem aqui. E, ó, esse ângulo zero aqui, tá vendo? A diagonal, estão vendo aqui certinho? Ela marca o ângulo de 90 graus. Que as duas retas estão alinhadas. Ok? Vamos lá. A aplicação na vida real, gente, que eu quero que vocês façam, tá? Com isso que eu mostrei para vocês, você já consegue identificar aonde tem os ângulos retos na casa de vocês, tá? Pessoal no chat aí, onde vocês acham o ângulo reto na sua casa? Já teve gente falando, né? No canto das paredes, tá bem? A folha do seu caderno, se você olhar o cantinho aqui, ó, é um ângulo reto também. Tá bem? Um ângulo de 90 graus. Essa aqui é uma outra cartolina que tinha lá, e eu pedi ajuda para a projuliana do primeiro ano. Ela é mais habilidosa que eu. Então, olha só. Esse círculo foi recortado da folha, tá vendo? Isso, dá para ver bem? Então, olha só. Tirei esse miolinho, fiquei com o círculo aqui. Eu vou identificar, quando eu dobro no meio, eu vou ter 180 graus. Dobro novamente ao meio. Vou ter um ângulo de 90 graus. Opa! Eu fiz as marcações por quê? Lembra que nós falamos das frações? Esse primeiro quadrante aqui, um quarto dessa imagem, do círculo, é um ângulo de 90 graus. Olha, no canto da TV, perfeito. Se eu somar o ângulo de cima com o de baixo, eu tenho uma meia lua, 180 graus. Três quartos dessa volta, 270 graus no total, e 360. Pensa no ponteiro do relógio, turma. Os graus intermediários são ângulos de 45 graus, que a gente não vai trabalhar agora. E, questão de curiosidades, tá bem? Eu até coloquei aqui. Ângulo reto, a definição, são duas retas com raio de 90 graus. Raio é a distância do centro até a ponta do círculo. Isso chama raio. Lembra o raio da bicicleta e o raio da moto? É por causa disso, tá bem? Raio da circunferência. Ou um quarto de volta, tá bom? Se o ângulo tiver menos que 90 graus, ele vai se chamar ângulo agudo. Que seria, por exemplo, essa ponta aqui, ó. Ele tem menos que 90 graus, só tem 30. Esse é um ângulo agudo. E os ângulos mais abertos, são chamados de ângulos obtusos, tá? Falei só pra curiosidade, mas o nosso foco é identificar o ângulo reto, tá bem? Essas duas retas aqui, alinhadas. Vamos lá, turma. Conseguiram fazer o círculo? Boa, professor Vera Luz, Nascimento Oliveira, Araraquara, 90 graus. É isso aí, turma. Então, vamos lá. Lembrando, turma, que eu estou falando de graus em direção. Não tem nada a ver com temperatura, tá bem? Isso é bastante usado também em navegação, localização por satélite, tá bem? É usado os graus, né? A norte, a sul, o leste. Mas, vamos ao exemplo aí. Turma, o que eu quero que vocês façam? Eu deduzo que vocês já fizeram o recortezinho do círculo, já dobraram e dobraram novamente. Eu quero agora que ao redor de vocês, vocês identifiquem aonde tem ângulos retos. Em seguida, turma, no livro, vamos ver as figuras que tem aí. A nossa tarefa vai ser vocês identificarem aonde tem os ângulos retos. Beleza? Eu vou deixar o slide na tela e vou conversando com vocês. Avançando aqui. Então, turma, a tarefa hoje é essa aqui, ó. As informações dos brinquedos. Utilizando o ângulo reto que você construiu com dobraduras, identifique os ângulos retos nos polígonos abaixo. Então, como que vocês vão fazer? Turma, pega esse quadradinho. Você consegue filmar aqui minha mão, Wesley, por gentileza? Deixa eu ver ali. Isso, turma. Peguem essa ferramenta que vocês fizeram para identificar o ângulo reto e ponham na figura para ver se vocês identificam o ângulo reto. E depois eu quero que vocês pintem aonde tem o ângulo reto, tá bom? Só um pontinho é suficiente, beleza? Então, vamos lá. Essa primeira figura, turma, ela é um... Deixa eu ver como chama essa figura. Um, dois, três, quatro. Contei certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha só, turma. Essa figura é um pentágono. Tem cinco lados. Ele é um pentágono irregular, tá bem? Ele é um pentágono irregular. Ele não é aquele formato tradicional, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso. Tem ângulo reto na figura? Tem. Usa isso aqui para identificar, tá bem? Na vida real, onde vocês vão ver muito isso aí? Parede da casa. Às vezes acontece da pessoa querer montar um móvel e o móvel não fica estabilizado. Por quê? Porque a parede está fora do prumo, tá? Para isso que se usa esse tipo de ferramenta, o esquadro. Isso aqui é o resto da folha, tá vendo? Nossa, parece que eu fui censurado pela tarja, né? Não foi intencional. Mas olha, se usa esse tipo de ferramenta aqui para você ver se as quinas estão alinhadas. Por quê? Quando você tem as quinas alinhadas em ângulos de 90 graus, você sabe que a sua construção, o seu objeto, no caso o polígono, ele tem um ângulo de 90 graus, o ângulo reto, tá bem? Se tiver um grau para dentro, um grau para fora, não é mais ângulo reto, tá bem? Vai dar problema para você. Beleza? Então vamos lá, turma. Primeira figura aí. Vocês acharam, tem quantos ângulos retos? Então vamos lá. Coloquem aí, turma. Não esqueçam o seguinte. Tem uma curva aqui, ó. Isso aqui não é ângulo de 90 graus. Você consegue trazer para cá, Wesley? Ó. Estão vendo? Essas curvas aqui, essas quinas, não são ângulos de 90 graus, são ângulos diferentes. Então não me interessa, não é para marcar isso aqui. Agora, olha aqui embaixo. Estão vendo aqui, ó? Um ângulo de 90 graus. Pode marcar, aqui tem um. E no outro canto, tem também? Usa aí a ferramenta de vocês. Também tem. Beleza? Em cima tem? Também tem. Ok? Turma, três ângulos. Perfeito. Quem que falou? Pro Ana Paula. Boa Pro Ana Paula. As crianças responderam três. Boa, professora. Muito bom. Turma, entenderam o que é para fazer? Façam em todas as figuras, tá? O Pro vai estar aqui acompanhando vocês. Você acompanha aqui comigo, Wesley, por favor? Eu vou fazer junto com eles. Wesley, oráculo. Vamos lá. Turma, segunda figura. Um, dois, três, quatro. Turma, é um quadrilátero também. Irregular. Está vendo o formato dele? Ele é um trapézio, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, tá? Se eu estiver enganado, me corrijam, por gentileza. O de baixo, um, dois, três, quatro. Também é um quadrilátero irregular. Também é um trapézio. Vamos ver os ângulos retos. Tem um aqui embaixo. Tem um outro aqui no canto. Aqui em cima, turma, não é um ângulo reto, tá vendo? Está inclinado para baixo. E esse outro aqui, também não é um ângulo reto. Está inclinado. Esse aqui é um ângulo agudo e ali é um ângulo obtuso. Quantos ângulos retos tem essa figura? Dois. Opa, alguém falou três, turma. Cuidado, tá? Não é um retângulo perfeito, estão vendo? Esse é irregular. Essa do lado aqui. Essa forma tinha um nome, mas eu não me lembro agora, mas não é o foco da atividade. Essa forma do lado. Ó, turma. Está reto isso aqui? Não, está torto para chuchu. Do lado. Está reto? Não, nem se fosse a torre de Pisa, ia estar tão inclinada. E em cima? Não é reto, turma, nem aqui, nem na China. Estão vendo como é inclinado? Aqui do lado. Também não, ó. Estão vendo? Essa figura aqui não tem ângulo reto. Do lado, turma, vamos ver esse triângulo aqui. O triângulo, turma. Nenhum ângulo reto, perfeito. O triângulo, turma, eu acho que tem um ângulo reto aqui. Vamos verificar? Se é um ângulo de 90 graus? Ó, tem um ângulo reto aqui, estão vendo? E essa quina aqui? Olha que bacana. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Estão vendo no noventinha que eu fiz, ó? É metade de 90 graus. É uma inclinação de 45 graus. Não é um ângulo reto. Em cima, outra ponta, também não é ângulo reto. Esse triângulo, então, turma, tem ó, um só. Perfeito. Turma, está afiada, hein? Vamos lá, a gente tem seis minutos, turma. E ainda tem mais uma tarefa. Deixa eu ver na ficha, é, não me perdi aqui. Boa, turma. O de baixo aqui, vamos ver como chama essa figura. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lados. Turma, um hexágono também, irregular. Está vendo? Triângulo retângulo. Boa pro Ana Paula, isso mesmo. Vamos lá. É pra contar essas quinas aqui? Nem pensar no ângulo reto. Senão você não vai ter perdido seu tempo com a sua fichinha, né? Ó, um ângulo reto aqui. Um outro ângulo reto na parede oposta. E aqui em cima, turma, os ângulos são inclinados. Quantos ângulos retos? Só? Dois. Perfeito? Do lado, turma. Um em cima, outro embaixo. Nos cantos, não. Ó, um pentágono aqui do lado, turma. Do lado é um pentágono também, invertido e irregular. Está vendo que ele não tem a mesma medida? Tem ângulo reto aí? Ele é feito de segmentos de reta. Mas, estou falando dos ângulos internos, tá bem? Só tem dois. Aqui embaixo, ó. Não conta. Não está reto isso aqui, não. Nem aqui, nem aqui. Não paga esse pedreiro, não, porque ele fez tudo errado. Na figura, vamos lá. E, turma, esse triângulo aqui, acho que é isósceles, né? Três lados iguais. Tem algum ângulo reto nele? Isósceles. Ah, não. Turma, nenhum ângulo reto. Vamos conferir a resposta e dar um print? Vamos lá? Avançando aqui. Boa, turma. Já dá um print aí. E, se por acaso, turma, vocês não identificaram o ângulo reto, não tem problema, tá? Não fiquem chateados, não se aborreçam. O importante é, pega, faz a sua ferramentinha, tá? Pega alguma coisa circular, contorna, corta, dobre em quatro partes, para você entender que a figura, todo o círculo, ele só é perfeito se tiver 360 graus. Que a distância do centro até a borda se chama raio, tá? E a metade do 360, 180 graus, que é meia volta, igual a manobra de skate. Isso, parece a letra L. Perfeito. Explicação mais simples e sempre mais correta, né? Parece a letra L, turma. Duas linhas paralelas, perfeitamente alinhados. Lembra do filme dos Vingadores? Perfeitamente equilíbrio? Exato. Ele podia ter dobrado a quantidade de recursos, né? Bom, vamos lá. Professora Silva Benjamin. Isso aí, Eugênio. Boa. Turma, vamos para a próxima? Que essa aqui eu gostei. Já prepara aquele áudio lá, que eu não sei pronunciar oráculo. Turma, vamos para o próximo brinquedo. Quando estavam indo a outro brinquedo, Samuel encontrou seus amigos Giovanni e Gabriel. Eles estavam analisando algumas placas com informações importantes para que pudessem brincar no tobogã. Só que, turma, vocês conhecem o Pro, né? Eu não peguei só aquela imagem curtinha lá, eu fui atrás. Olha só. Como se pronuncia isso, oráculo? Você põe lá pra gente? Na foto, turma, ó. De Münchner Rutschner. Aí, viu? Simples. De Münchner Rutschner. Perfeito. Então, turma, De Münchner Rutschner, acho que é isso. Meu alemão é péssimo, turma, eu não sei falar alemão. Mas a tradução é Slide de Munique. É uma atração da Oktoberfest, que é uma festa que acontece em outubro, na cidade de Munique, capital do estado da Baviera, maior estado da Alemanha, localizado na região sudeste do país. Seria o equivalente a São Paulo deles, lá na Alemanha. Esse tobogã possui nove pistas que totalizam 15 metros de largura. Tem 22 metros de altura e 55 metros de comprimento. Turma, boa. Fala se não deu vontade de brincar nesse tobogã. Deu, né? Só que, turma, vamos agora analisar ângulos retos nas placas, tá bem? Pra gente poder encerrar. Boa. Bora lá. Voltando aqui. Bom, deu o print, né? E vamos avançar. Bom, turma, se não pegou, só olha no repositório depois, tá? Geralmente, em meia hora, a aula já tá disponível. Então, turma, as informações dos brinquedos. Vamos identificar ângulos retos e não retos em cada figura poligonal presente nas placas. Utilize o ângulo reto que você construiu e verifique em quais placas há ângulos retos. Use o lápis de cor para identificar os ângulos retos nas figuras. Então, turma, o primeiro aí, ó, é um quadrado. A segunda é uma placa triangular. E a próxima era pra ser retangular, turma, era pra ser mais compridinho. Estão achando um ângulo reto aí? Um reto, o segundo não, não. Opa! Beleza. Bom, tem um comentário aleatório lá de festa de casamento. Não sei se tem a ver com o que a gente tá falando, né? Mas, vamos lá, turma. Localizar os ângulos retos na placa? Vamos lá? A gente tem um minutinho. Ó, pessoal de Araraquara, boa pro Vera Lúcia. Então, turma, você consegue vir aqui, Wesley, por gentileza? Então, ó, usa o ângulo reto. O quadrado, turma, esse é um quadrado perfeito, ó. Os quatro ângulos retos. Estão vendo? Ih, minha mão fica na frente. Acho que assim fica melhor, né? Perfeito, turma. Então, a primeira tem quatro. Que é um quadrado, né? Perfeito. Triângulo, vocês já viram, né, turma? Triângulo não tem nenhum. E o retângulo? Eu acho que também tem quatro. Um e três tem quatro. Boa! Vamos confirmar a resposta e já vale a aula? Vamos lá. Então, turma, o quadrado, quatro ângulos, perfeito. O retângulo, no caso, quatro ângulos retos. O triângulo não tem nenhum. Vamos fechar a aula para ter que falar tchau para vocês, turma. Na aula de hoje, aprendemos a reconhecer ângulos retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras e identificar ângulos não retos em polígonos. Vamos lá. Obrigado.